Uma mini impressora portátil lá da Wish. É isso que a gente vai conferir hoje. Será que dá pra imprimir muita coisa legal? Dá pra fazer com a Polaroid e a gente tirar uma foto ali e já imprimir? Bora testar essa mini impressora que parece ser irada que eu comprei, obviamente, lá da Wish. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como vocês puderam ver, nós iremos testar aqui a mini impressora que eu comprei lá na Wish. A impressorazinha portátil, onde você vai tirar uma foto, onde você vai imprimir um documentozinho, vai imprimir uma etiqueta. Dá pra fazer muita coisa, tá? Com essa mini impressora aqui. Bom, eu espero que funcione. E se você não é aqui, já se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo, tá? E corre lá no meu Instagram também, é roubador do Borsato, pra me seguir e ficar por dentro das novidades e também dos sorteios. Bom, galera, antes, vamos ver aqui um anúncio na Wish que eu comprei essa impressora pra gente poder ver o que ela promete fazer e quanto que eu paguei, quanto tempo que levou pra chegar. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, tá? Bom, já abri aqui meu histórico de pedidos lá no site da Wish, ó. Tô aqui no histórico, tem muita coisa legal. Inclusive, a live que eu tô fazendo do The Last of Us, link aqui na descrição. É uma live muito irada, um jogo muito irado pra Playstation 4. Eu comprei na Wish o jogo, tá? Ó, tá aqui. Eu paguei 138 reais aqui, mais ou menos, no jogo. E muita gente lá na minha live me sacaneia e fala assim, esse jogo é da Wish? E pior que esse jogo é realmente da Wish, ó. Eu comprei aqui na Wish, tá? Eu tinha um créditozinho aqui sobrando e acabei comprando ele pra gente poder fazer live. Se você curte gameplay, você com certeza vai gostar que esse jogo é sensacional. Bom, vamos lá. Tem outras coisas aqui pra chegar também de Play 4. Tem as coisas do Naruto que já chegaram. Tem a placa de captura que eu comprei lá. Mas o que nos interessa aqui é essa mini impressora aqui, ó. Eu paguei 168 reais e 48 reais do frete, tá? Então foi uns 210 reais aí, tá? Saiu um pouquinho caro, eu achei, assim, um valor um pouco alto. Mas, pelo que promete, eu achei legal. Porque ela parece ser aquelas Polaroid. Aquelas Polaroid são muito caras. Se realmente fazer a impressão direitinho, vai ser muito legal. E a gente vai estar testando. Infelizmente, o anúncio que eu comprei tá esgotado. Não consegui clicar mais lá no anúncio. Mas foi o seguinte, eu comprei no dia 17 de março. E chegou agora no dia 5 de abril, tá? Já chegou semana passada, que ainda não deu tempo de eu gravar. Agora que tá dando tempo de eu gravar, tá? Levou, então, menos de um mês, tá? Foram 20 e poucos dias aí, bem menos de um mês. E é só você pesquisar em impressora portátil mini que você vai achar. Olha só que bonitinho. Tem vários modelos, ó. Bem falando, ele vem com carregador e também com manual do usuário. Você vai falar assim, ah, pô, 30 reais do documento pagou cento e pouco. 30 reais é só uma folhinha. Olha só como questão esperta lá, ó. Only one pass storage bag. É só mesmo a bolsinha, né? Nem o papelzinho, ó. 40 reais são três peças do papel. Três peças do papel vermelho, verde. Tem várias cores, ó. E tem os preços aqui de todos os papéis, ó. Cinco peças, três peças. Você pode comprar o papel separado. Mas o que interessa mesmo pra gente aqui é a impressora. Tem aqui a impressora azul, tem a impressora rosa, preta, é... De vários tipos também, ó. Tipo A, tipo B, custando 129 reais. Esse daqui tá até um pouquinho mais barato porque, se eu não me engano, o que eu comprei vem cinco papéis, tá? Esse daqui, ó, se eu não me engano, vem uma só desse anúncio, ó. Tem aqui, ó, todos os modelos ali, ó. O rosa, o preto, o azul. Olha só que bonitinho. Tem o modelo A e o modelo B. Ó, a bolsinha separada que eles vêm, né, ó. Esse daqui, se eu não me engano, é o modelo B, ó. Aqui, ó, o modelo B, que é o de baixo aqui com o lacinho. Tem meio que um lacinho ali no ursinho. E o modelo A é meio que se fosse um gatinho ali com o olhinho brilhando. Olha só que bonitinho. Eu não lembro, vai ser uma surpresa pra gente aqui, porque eu não lembro qual modelo que eu comprei. Tem aqui mostrando aqui os tamanhos, ó. 11 centímetros por 8. É bem pequenininho mesmo, cabe no seu bolso. E aqui, ele fazendo um teste, ó, imprimindo aqui coisas de arquivo. Isso daqui é muito bom pra quem estuda, ó. Pra quem estuda ali, ó, imprimir essas fórmulas, imprimir várias coisinhas ali, ó, de estudos, ó. Mas também dá pra imprimir aqui, ó, igual ele imprimiu aqui na primeira folha, ó. Como se fossem algumas fotos, ó. Ali, algumas fotos de desenhos e tal. Algumas brincadeirinhas ali bem legais, tá? Bom, e aqui, nessa impressora aqui, tem algumas avaliações. O pessoal do Brasil falando que boa, não teve problemas. Comprei novamente, muito bom, legal. O produto chegou rápido antes do prazo. Essa daqui tá 130 reais e o frete 70 reais. Ou 69 reais o envio padrão pra chegar na sua casa, tá? Bom, o preço não é tão barato, mas também eu achei, assim, um preço legal. Se ela realmente imprimir bem, se ela realmente cumprir o que ela promete. Vamos fazer um unboxing aqui e já vamos testar ela. Deixar meu celular aqui de lado pra gente poder tá usando ele depois pra imprimir alguma coisa. E já vamos abrir aqui a mini impressora da Wish. Vamos abrir aqui com essa faquinha. Ó. Que bonitinho, mano. Pega essa aqui, claro. Olha que linda a embalagem. Não veio nem um amassadinho, mano. Olha que linda, mano, a embalagem. Ó, mini pocket printer instant print. Aqui tem aqui algumas informações, ó. Aqui do lado também mais algumas informações, ó. Falando que imprime foto, falando que imprime aqui documentos, várias outras coisas, tá? Tem uma câmera também porque dá pra você tirar foto e já imprimir. Só que, galera, é o seguinte. Ela só imprime preto e branco, tá? Não tem colorido nela. É apenas preto e branco. Eu não sei como funciona a tinta também, ó. Ó, aqui atrás tem falando. Aqui tem uma etiqueta, mas tem aqui, ó. Bluetooth, é via Bluetooth. E outras várias informações aqui. Bom, vamos abrir ela aqui, ó. Cara, que bonitinho, mano. Ih, abriu o contrário, olha. Ah, mano, é muito bonitinho, olha só. Caraca, ó. Vem o cabinho aqui pra você tá carregando. Padrão micro USB, tá? De celulares mais antigos. E aqui vem ela, bem pesada. Bem pesadinha, tá? Caraca, olha que bonitinho, mano. Olha só que show. Aqui é o botãozinho de ligar, né? Do lado aqui. Muito legal, mano. Isso daqui é emborrachada. Muito bonitinho. Isso daqui sai, né? Emborrachado. Aqui tem um cabinho pra você carregar. E aqui vem um lacinho também, ó. Emborrachado. Pra você tá aí protegendo ela. Tem como tirar isso daqui também. Muito legal. Atrás tem um QR Code, provavelmente pra baixar o aplicativo. O QR Code ali. E aqui é onde a gente vai encaixar o papel. Cadê ele? Bom, espero que tenha havido papel, né? Ah, veio um papelzinho, ó. O meu veio um papel branco. Eu achei que tinha vindo mais papéis, mas não veio. Eu comprei apenas com um papel ali dentro, ó. Bom, e o papel já tá aqui dentro, pronto pra ser impresso. Parece que alguém até já imprimiu ali e já cortou aqui, ó. Tá meio cortado aqui. Vamos ver se ela veio com bateria? Vamos tentar ligar ela aqui pra ver. Ó, parece que veio com bateria. Tem uma luzinha aqui, ó. azul fraquinha, que provavelmente é o Bluetooth. Vou tentar aqui baixar o aplicativo pra gente tentar fazer esses testes aí imprimindo nela, tá? Bom, galera, eu baixei aqui o aplicativo via QR Code. Botei aqui o QR Code aqui atrás, ó. Escaneei esse código. E baixei esse aplicativo aqui, ó. Que se chama Impressão Portátil. Olha só o nome do aplicativo. E a gente vai fazer o seguinte agora. Olha só tudo que a gente tem como fazer. Livre de cópia em chinês. Tem como imprimir banner. Dicionário em inglês em chinês. Tem esse outro troço que a gente nem me não entendo. Que eu não sei nem o que tá escrito aqui. Nota de história e impressão de imagem. A primeira coisa que a gente vai testar aqui é tentar imprimir uma imagem. Porque apesar dele imprimir só preto e branco, vamos ver como ele se sai imprimindo uma foto. Tem várias fotos aqui, ó. Isso daqui é coisa do WhatsApp, coisa do Facebook. Tem foto aqui da Ornett, do meu gato. Eu vou imprimir esse banner aqui da temporada 2. Que esse celular aqui é antigo. Eles me enviaram essa foto aqui pra eu poder ver, ó. Da temporada 2. E vamos tá imprimindo pra gente poder ver. Olha lá, ele já fez em preto e branco, ó. Tem como a gente recortar aqui, né? Tudo certinho, bonitinho. Eu vou tentar recortar ele aqui. Tamanho certinho aqui da folha, ó. Vamos ver. Porque parece que aqui que é a área de impressão, ó. Ó. Vou colocar aqui, ó. Bem no meio. Bonitinho, ó. Temporada 2 ali do Fortnite. Vamos colocar pra imprimir pra gente ver o que que acontece. Aí tem como eu modificar aqui depois. Eu vou colocar pra imprimir. Botar mais claro. Colocar moderável. Colocar mais fundo. Ou custom aqui que eu consigo colocar aqui, ó. A profundidade da cor, ó. Da cor do preto, né? Porque é a única cor que sai. Eu vou colocar aqui moderável pra gente poder ver. Moderável. Vamos colocar aqui pra imprimir. Ligue primeiro a impressora. Aqui, ó. Já tá emparelhado. É YHKB934. O coisa dela. Não foi possível conectar. Não sei porque que não conectou. Vamos tentar escanear aqui de novo o QR Code dela. Caraca, galera. Olha só. Tô tentando configurá-la aqui pra conectar no celular. E eu apertei duas vezes ali o Power. Igual o mandando manual. Ele imprimiu aqui, ó. O QR Code. Olha só a qualidade, mano. Olha a qualidade da impressão. Muito boa. Muito boa mesmo. Ali, ó. Com alguns códigos aqui. E falando também, ó. O nome da impressora. Falando PIN, a versão. E quanto de bateria tem. Que tem 62% ali. Olha só que irado, mano. Bom, agora sim eu escaneei ali e conectou na impressora. Agora já tá imprimindo aqui a coisa do Fortnite, ó. Caraca, mano. Que legal. Aí pra gente tirar, só rasgar aqui, ó. Meu Deus. Como que faz pra rasgar? Ó. Rasga aqui. Igual uma nota fiscal. Olha só que irado, mano. Olha que legal, mano. Saiu ali a fotinha do Fortnite. O QR Code ali, ó. Cara, é uma qualidade muito boa. Muito legal mesmo. Agora eu vou tirar uma foto aqui só pra gente ver como que fica. Deve ficar igual uma caricatura. Igual um desenho assim. Vou tirar aqui uma foto. Porque no próprio programa tem que, ó. Tirar fotos. Vamos tirar aqui uma foto. Nossa. Como tem muita coisa preta ali, eu vou tentar tirar só no branco. Ó. Bom, tirei uma foto minha aqui. Vou dar ok. Vamos ver aqui. Qual que vai dar, mano. O que vai dar? Inserir, ó. Caraca, olha só que irado. Qual é a minha plaquinha do YouTube? Será que vai? Vamos lá e vamos ver. Bom, tem que tirar essa daqui do Fortnite. Vamos excluir essa. Vou voltar aqui e tentar excluir essa do Fortnite. Aqui, ó. Só vim aqui no X. E a minha, eu subo lá pra cima de novo. Tá aqui, hein. Vamos colocar pra imprimir agora pra ver. Tem um texto ali aparecendo. Não sei se tem como tirar esse texto. É engraçado que essa numeração ali, galera, não sai, ó. Essa numeração ali é a hora que você tirou a foto e a data, ó. Não tem como modificar aquilo ali. Bom, vamos lá. Vamos botar aqui no moderável e vamos imprimir. Caraca, mano, que legal. Imprime de cabeça pra baixo, né? Olha que irado, mano. Apesar de ser só preto e branco, mano. Olha ali. Fica muito legal, mano. Vamos supor que você vá numa festa, você leva isso daqui, leva o celular. Ah, vamos tirar uma foto aqui, galera. Tum. Pô, que legal. Vamos registrar esse momento. Toma. Eu só sou meio ruim pra cortar isso daqui, mas... Uma hora a gente vai... Uh! Cortei a foto. Calma aí, meu Deus. Bom, galera, só tem que pegar a manha de cortar aqui o papel. Mas tá aqui, ó. Nossa fotinha ali, ó. Quase 3x4 que eu tirei. Muito legal, mano. Muito legal mesmo, cara. E, cara, achei sensacional. 200 reais. Assim, é um preço um pouquinho caro, mas é quase o preço de uma Polaroid. Dá pra você imprimir aqui várias coisas, diversas coisas. Eu achei bem útil e achei que o valor super valeu. Apesar de imprimir só preto e branco. Bom, deixe aí nos comentários o que você achou. Se você compraria, se você quer comprar. Se você achou bacana, se você achou inútil. Deixe aí nos comentários que eu quero saber de você. Fiquem com Deus. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Então, se inscreve aí se você não é inscrito. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coil Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma